Galera, estamos aqui em Cozumel, e aqui é cheio desses carros cortados, ó, tá vendo? Tem Fusca, tem outro que eu vou mostrar pra vocês aí, pra gente entender o porquê. Eles colocam esses carros, tudo tipo conversível, né? A gente viu outros aqui nessa marcha, coerceirada e tal, e esse Fusca me chamou a atenção. Que eles cortaram e fizeram parecendo um bug, né? Doideira. Vou mostrar, se vai aparecer mais aqui, vou mostrar pra vocês. Mais um cortado, galera. Peguei ele na rapa aqui, ó. Vou pegar um de frente de novo, pra vocês verem. Ó, turma, mais um cortadinho aí, ó. Aí, ó. Aí, ó o Night, ó. A galera curte, ó. Mais um, turma, ó. Mais um cortadinho ali, ó, verdinho, ó. Ó, mais um, turma, ó. Só que não deu tempo de eu pegar direito. Ele quase foi vazado. Aí, isso já é máquina, né, Bruno? Aí, ó, outra pegada, né? Ó, turma, mais um cortadinho aqui, ó. Padrão meio... Aí, ó. Aí, ó. Mais um cortadinho aqui, ó. Agora é o principal, né, turma? Sabe por que que esses carros são assim, cortados ou conversivo ou adaptados? Sabe, amor? Mano, sabe por que que os carros são cortados ou adaptados? Não? Sabe por que, turma? Quem souber, deixa nos comentários abaixo. Que eu não faço a mínima imitada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.